O replay não para, de volta com você. Marcelo vai falar já já muito mais do Santa. Antes, depois de empatar por 4x4 com o Botafogo, na estreia do Brasileiro Sub-20, o Náutico enfrenta o Corinthians, hoje às 14h30 do Recife. Já o Sport, no primeiro jogo empatou, aqui ó, Sport Cruzeiro, empatou em 1x1 contra a equipe do Vasco, pega o Cruzeiro também no mesmo horário pelo Campeonato Sub-20. Vou voltar para o Marcelo aqui. Marcelo, você, em São Paulo, nas suas andanças, já conheceu o Tite? Não, pessoalmente eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas a gente acompanha de perto o trabalho dele no Corinthians. É um trabalho que já vem sendo feito a longo prazo, nesses dois últimos anos, e que deu resultado a partir do Brasileiro do ano passado. e vamos ver se o Corinthians tem a felicidade aí de levantar esse título, que culminaria com essa vitória que a torcida tanto espera aí no final desse ano, que foi tão bom para o Corinthians. Vamos lá, mas vamos lá conhecer um pouquinho mais desse paizão do Corinthians, que é o Tite. Vamos lá. O meu pai sempre foi um italiano muito reservado. Ele falava com os olhos, o semblante, a sobrancelha dele falava. Você falou assim, meu pai falava muito com o olhar. É o teu pai? É. Aí? É. Tanto protegendo como falando com o olhar? É. 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 É o jeito que ele faz, eu carrego, eu carrego comigo. Meus filhos, às vezes, são assim. Um colega meu que tinha jogado comigo, Celso Freitas, falou, Tite, eu vou assumir o time da segunda divisão. Eu fiquei só com um preparador físico junto com ele. Faltavam cinco, seis jogos para acabar o campeonato da segunda divisão. Ele foi para uma equipe, Guarani de Garibaldi, que ela disputava e ascendeu para a primeira divisão aquele ano. No outro ano, me convidaram para ser técnico da equipe. Eu falei, nossa. Essa loucura de eu estar saindo do campo e dizer assim, Tite, e agora, cara, eu não, eu não, tá errado, tá errado. É o momento mais importante que a equipe precisa de mim e eu não vou estar participando. Eu digo, eu não vou ficar dentro desse chave. Aí, o grande Tite, paizão do Corinthians. Marcelo, qual o teu jogo inesquecível pelo Santa Fe? Aquele mesmo de 93? É, na verdade, aquele pelo título, né? Pela maneira como foi conquistado, mas em termos de atuação individual, a final do segundo turno, de 99 contra o Sport, um jogo que nós ganhamos no Arruda, foi, para mim, a melhor atuação minha individualmente no Santa Cruz. Essa é a imagem aí, né? Essa é a imagem aí desse jogo. Nós ganhamos de 1 a 0 o gol do Luiz Carlos e conquistamos o título do segundo turno. Você fez sua parte como goleiro, agora como técnico, que a torcida deve esperar do Marcelo e esse Marcelo agora no outro desafio profissional. É, uma responsabilidade maior, né? Até por essas conquistas mesmo, por essas duas passagens, a gente sabe que hoje a gente tem uma responsabilidade grande perante a torcida, perante ao clube. Mas só com o trabalho, o dia a dia, que vai fazer com que a gente tenha condições de, a partir de janeiro, começar a encarar as competições que a gente tem pela frente e buscar os nossos objetivos. Valeu, Marcelo. Obrigado, boa sorte, bom trabalho no Santa. Grande abraço. Tudo que é bom merece replay. Até amanhã.